E acompanhar a leitura que eu vou fazer dos versículos 2 a 5, Colossenses 4, 2 a 5. Diz assim o texto, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que vocês saibam como devem responder a cada um. Pode se assentar. Quem escreve a igreja de Colossos, aos crentes que são ali daquela cidade, é o apóstolo Paulo. E ele escreve a sua carta, uma carta não muito longa, curta, ainda mais comparada com algumas outras cartas dele muito mais extensas. E no final da carta ele faz as suas considerações finais. Os seus conselhos finais, como diz aqui o subtítulo da minha versão, ele tira um espaço para falar, fazer um apanhado daquilo que ele considera importante ainda falar aos Colossenses. Eu fiquei pensando numa estrutura de carta, onde a gente escreve uma série de coisas, mesmo uma carta pessoal, uma carta que você envia para um amigo. Hoje em dia a gente não envia muita carta, mas um e-mail. A gente pode contar uma série de histórias, a gente pode contar uma série de fatos da nossa vida, a gente pode falar sobre diversos assuntos. Mas a impressão que eu tenho é que mesmo quando você escreve uma mensagem no celular, se ela é longa demais, no final você tenta fazer aquele apanhado geral para que a pessoa não esqueça de tudo que você escreveu. Ou pelo menos um resumo ou um ressaltar de importantes pontos daquilo que você está falando com ela. A sensação que me dá é que Paulo faz isso ao final da carta de Colossenses. Nesse trecho que a gente leu de maneira específica, ele ressalta alguns pontos essenciais, muito importantes, da vida cristã. Não que isso diminua tudo aquilo que ele já escreveu antes, tudo aquilo que ele já recomendou antes, tudo aquilo que ele já construiu antes na carta, mas ali ele dá conselhos que não podem ser esquecidos, que não podem ser deixados de lado, e ele vai direto ao ponto em cada um deles, para que, sendo sucinto, direto, não sendo prolixo, não corra o risco dos Colossenses esquecerem. E aí, sabe quando você fala um monte de coisa, você diz assim, olha, de tudo isso que eu falei, você não quer esquecer de alguma coisa? Lembra disso aqui. E você fala uma frase rápida. Ele faz isso, ele resume alguns pontos, e ele divide esses pontos em dois blocos principais. Esse primeiro bloco que a gente vê ali, ele fala diretamente a respeito da oração. E no segundo, no segundo momento, a partir ali do versículo 5 e 6, ele vai falar sobre atitudes que a gente deve ter na nossa vida. Ele escrevia uma igreja, ele escrevia os crentes, ele escrevia pessoas que buscavam o Senhor, que desejavam buscar o Senhor, que estavam no processo de conhecer mais a respeito de Deus. Então, ele escreve também para nós. Escreve para nós porque nós também estamos nessa jornada, na busca pelo Senhor, do conhecimento de Cristo, queremos viver uma vida dedicada ao Senhor. Então, vamos aos conselhos de Paulo. Vamos ao que ele diz aí no final da sua carta. Primeiro, a respeito da oração. Ele começa dizendo, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. O pressuposto primeiro de Paulo é, a igreja ora. A igreja ora. Ele não fala, comecem a orar, já que vocês não estão orando. Ele já pressupõe, eles devem estar orando, precisam estar orando. A oração, ela é sempre, deve ser sempre presente na vida da igreja. E eu sei que às vezes quando a gente fala, a oração deve ser presente na vida da igreja, ou a igreja deve fazer alguma coisa, parece que a igreja é algo lá. Mas a igreja é algo bem aqui. Bem aqui. Eu e você somos a igreja. Se a oração deve estar presente na vida da igreja, não é na programação da igreja. Se ela deve estar presente, não é no boletim, um aviso, vamos orar. Uma pastoral escrita sobre a oração. Mas a oração deve estar presente na minha vida e na sua vida. Porque nós somos a igreja de Cristo. Se a oração deve estar presente na igreja, nós devemos estar presente em programações que estão voltadas para a oração. Nós devemos nos propor, nos comprometermos uma vida de oração nos nossos lares. Nós devemos chamar os nossos filhos para orar conosco. Nós devemos conduzir a nossa vida em oração contínua ao Senhor. Por isso, continuem a orar. Orem sempre. A nossa igreja precisa ser uma igreja de oração. O crente precisa ser uma pessoa de oração. Na oração, a gente encontra o Senhor, ouve o Senhor, fala com o Senhor. Na oração, nós derramamos o nosso coração e temos o nosso coração extremamente lapidado por Deus, pela sua poderosa presença. Na oração, nós somos moldados à vontade do Senhor e destituídos da nossa própria vontade e prazer para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, a oração deve existir na igreja. Devia existir na igreja de Colosso, deve existir na nossa igreja e, por isso, então, deve existir na nossa vida. E a oração, ela precisa ser um processo vigilante e a vigília pressupõe atenção, pressupõe constância, pressupõe ao que você está fazendo continuamente e atentamente. A gente não pode transformar a oração em um processo automático, porque é muito fácil que aquilo que a gente faz continuamente, a gente automatiza, a gente faça de forma impensada. Faz porque tem hábito de fazer. E, muitas vezes, a gente transforma a oração como algo na nossa vida que é automático. Vai comer? Tem que orar. A gente sente até mal antes de botar aquela primeira garfada na boca se não fizer a oração. Mas aí faz aquela oração não pensada, automática, de palavras repetidas, sem profundidade. E aqui eu não estou dizendo que você precisa fazer uma oração rebuscada com palavras novas todos os dias. Você pode sentar e dizer Senhor, muito obrigado pela refeição hoje e amanhã sentar e dizer Senhor, muito obrigado pela refeição também. E no outro dia voltar e dizer Senhor, muito obrigado pela refeição. As palavras em si não são o que vão ditar a profundidade da oração ou o comprometimento do piedoso que está orando. Mas é o coração. É a atenção naquilo que a gente está fazendo. Acredito que eu já compartilhei isso aqui uma vez mas a Vitória me chamou a atenção uma vez na forma como ela orou. Ela estava orando e aquilo me chamou a atenção quando ela orou o Senhor dizendo Senhor, muito obrigado por esse alimento. E obrigado porque a gente pôde escolher o que vai comer. Veja aqui uma palavra simples mas ali ela agradecia pela oportunidade de não só ter mas ter de tal abundância que a gente pôde planejar o que ia comer fazer o alimento preparar o alimento sentar e comer. Quando a gente tem a gratidão então na oração a gente faz orações de maneira repetida mas não de maneira repetitiva. A gente faz em atitude constante de oração uma série de orações ao longo do dia ou em momentos específicos que a gente está acostumado como na refeição antes de dormir enfim seja qual o hábito for mas a gente não deixa que aquilo se torne banal na nossa vida. A vida de piedade de oração vigilante ela é uma oração atenta intencional profunda de um coração comprometido. Mas ele ainda diz mais uma coisa nessa mesma frase que é continue a orar vigie em oração mas não esqueça de orar com ações de graças. Essa é uma fala clássica quando a gente fala de oração a gente gosta de pedir nas orações mas a gente precisa cada vez mais aprender a agradecer nas orações. Orações de gratidão que tem ações de graças obrigado meu Deus obrigado por tantas coisas que o Senhor tem dado. Você consegue reconhecer tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida? você consegue parar para orar e orar por um tempo razoável sem pedir uma série de coisas para o Senhor só em gratidão? Você consegue passar pelo menos um dia sem reclamar mas agradecer? O Senhor tem dado coisas maravilhosas para nós o Senhor tem feito coisas maravilhosas para nós. É verdade sim que a gente tem dificuldades e lutas mas a gente precisa aprender a agradecer. Na oração de gratidão na oração vigilante na oração contínua nós somos moldados pelo Senhor a um coração mais leve mais grato que aprecia mais as coisas da vida não um coração anestesiado que faz de conta que o problema não tem e nega a existência de dores pela pela gratidão cega mas que agradece mesmo em meio a guerra pela paz que tem dentro do coração que agradece mesmo em meio a escassez pela abundância de Cristo na sua vida que mesmo em meio a dor agradece pelo alívio que o Senhor vai providenciar. A gratidão também é um exercício de fé porque ela também pode ser uma gratidão por coisas que ainda não foram vistas na confiança de que o Senhor providencia tudo aquilo que a gente precisa. Mas o texto continua e diz para nós que ao mesmo tempo a gente deve orar também pela evangelização pela proclamação do nome de Cristo e que esse deve ser um tema importante da nossa oração. Paulo se dedica no final da sua carta a lembrar que na temática da nossa oração nos motivos nossos de oração deve estar presente o fato da gente orar para que o Senhor abra oportunidades de que o Seu nome seja proclamado e anunciado. Isso não só por Paulo mas por toda a igreja. Nós devemos ser anunciadores do evangelho de Cristo e devemos orar para que o Senhor abra oportunidades na nossa vida no nosso dia a dia ao nosso redor para que a gente possa anunciar o evangelho e é importante orar por isso. Às vezes a gente fica pensando o que vai falar na hora de evangelizar e o que vai compartilhar e isso de fato é importante porque a gente precisa compartilhar o verdadeiro evangelho mas a gente não se prepara em oração na presença de Deus para que ele dê a oportunidade correta para que ele nos ajude nos capacite para que ele dê à igreja condições de crescer se estruturar se organizar para que essa proclamação seja robusta sistemática bem realizada seja um movimento do corpo e não um movimento do indivíduo simplesmente mas que seja um exercício de fé de toda a comunidade de fé de toda a família de Deus nós devemos orar pela evangelização para que pessoas conheçam de Cristo a gente deve tirar a oração da perspectiva somente daquilo que é meu ou daquilo que é dos meus que estão ao meu redor orando pelos meus motivos ou pelos motivos daqueles de quem eu gosto daqueles de quem estão por perto de mim mas orar justamente por aqueles que eu nem mesmo conheço mas que precisam ouvir do evangelho e que estão ansiando por vida da parte de Deus mesmo que não saibam que é isso que procuram a oração não pode ficar reduzida ao meu próprio universo ao meu próprio umbigo ao meu próprio pensamento aos meus próprios sentimentos e sofrimentos porque eu me acho um grande coitado ou porque eu acho que aquilo que eu estou vivendo ninguém está vivendo pior mas eu devo olhar adiante olhar para o horizonte e perceber que eu já tenho tudo aquilo que eu preciso para viver bem que é o Senhor Jesus então eu devo orar para que mais pessoas tenham aquilo que é plenamente suficiente para viver bem nessa terra que é o conhecimento de Cristo Jesus a evangelização precisa ser uma temática constante da igreja de Cristo o versículo 4 diz orem também orem ainda orem para que eu torne esse ministério conhecido como me cumpre fazer Paulo pede oração por ele Paulo fala orem sempre orem de maneira vigilante orem com ações de graças orem pela evangelização mas não esqueçam de orar por mim Paulo era um servo de Cristo um plantador de igrejas um evangelizador um missionário um pastor um homem do Senhor dedicado e a oração que Paulo pede por si ele pede pela função que tem pelo ofício que tem nós devemos orar por aqueles que estão dedicados no ofício da pregação da palavra de tempo integral ou de ofício específico como presbíteros diáconos ou aqueles que foram eleitos nos ministérios departamentos sociedades seja como for a igreja estruturada nós devemos orar pela liderança orar por aqueles que estão ali dispostos a servir o corpo de Cristo liderando conduzindo pastoreando ensinando ore pelos seus professores de escola bíblica ore por aquele que te discipula ore pelos seus pastores ore pelo conselho da igreja ore pela junta diaconal ore pelos líderes das crianças dos adolescentes dos jovens das senhoras dos homens ore pela sua liderança porque a liderança fortalecida a liderança que guia segundo o senhor a liderança cheia de sabedoria é uma liderança que faz a igreja prosperar porque serve o senhor e obedece ao senhor uma liderança manca uma liderança que não está dedicada ao senhor uma liderança que não é coberta de oração pelo povo de Deus ela está vulnerável ela está ela deixa a igreja vulnerável porque vai tomar atitudes que são precipitadas e não estará apta pronta protegida por aquele que é o dono da igreja é o senhor da igreja então a gente deve orar se dedicar na oração sim também pela liderança da igreja mas a oração precisa extrapolar em atitudes em fatos em atos que são consequência de uma vida de oração dedicada de oração vigilante de oração de ação de graças de oração pela evangelização e de oração pela liderança os versículos 5 e 6 então vão falar sobre as nossas atitudes sejam sábios no modo de agir e aqui ele já não diz mais orem para ser sábios mas ele diz de fato sejam sábios ajam com atitude com aqueles que estão de fora e observe então que ele não perde a perspectiva daquele que não conhece o evangelho ele não perde de vista aquele que ainda não provou do conhecimento de Cristo então quando ele diz os de fora ele diz os de fora da igreja aqueles que ainda não foram evangelizados ainda que não conhecem a Cristo e ele diz sejam sábios com esses saibam como agir com eles a gente deve ter sabedoria com os de fora primeiro porque eles não são regidos pelos mesmos princípios que nós nós estamos pautados na palavra e buscamos fazer aquilo que é reto perante o Senhor mas o mundo não busca isso as pessoas que não conhecem a Cristo que não são guiados pela palavra eles são regidos por muitos outros princípios e muitas vezes princípios pessoais criados por si mesmo muitas outras vezes por correntes de outras ordens que não são da vontade do Senhor então a gente precisa ter sabedoria para agir a gente precisa ter a sabedoria para agir no trabalho a gente precisa ter sabedoria para agir no ambiente familiar quando a gente conversa com pessoas que não são crentes a gente precisa ter sabedoria para conversar com eles para que toda oportunidade pela qual a gente orou para que o evangelho fosse pregado a gente possa aproveitar e com sabedoria falar para eles sem ser crente chato sem ser inconveniente mas sendo direto amoroso incisivo falando em tempo e fora de tempo sendo sábio juntando o conhecimento com a boa prática e agindo com sabedoria que o Senhor dá para aqueles que estão de fora e me chama atenção porque Paulo fala e aproveitem bem o tempo aproveitem bem o tempo a gente desperdiça muito do nosso tempo com muitas coisas mas ele deixa claro que se a prioridade da nossa oração deve incluir a evangelização se as nossas atitudes devem ser sábias com aqueles que não conhecem então a maneira melhor de a gente aproveitar o tempo é carregando nos lábios e nas nossas atitudes o evangelho de Cristo Jesus o melhor jeito de aproveitar o nosso tempo não é jogando conversa fora o melhor jeito de aproveitar o nosso tempo não é trabalhando horas e horas por dia o melhor jeito de aproveitar o nosso tempo é proclamando o evangelho de salvação para que a família da fé se estenda para que o céu seja povoado dos filhos de Deus a gente deve dedicar a nossa vida e o nosso tempo em atitudes que aproveitam bem o tempo que não desperdiçam o tempo e isso a gente pode considerar e é um universo de coisas que a gente faz que desperdiça o tempo com prazer pessoal com preguiça com excesso de lazer ou com empreitadas pessoais sejam elas de ordem financeira sejam elas de ordem profissional sejam elas de ordem social a gente precisa aproveitar bem o tempo dedicando ele ao Senhor e as coisas do Senhor versículo 6 ainda diz para nós que a palavra que sai da nossa boca seja sempre palavras agradáveis equilibradas quando ele diz temperada com sal ele está falando de equilíbrio sal demais estraga a comida mas sal de menos também é sem graça precisa da medida certa palavras que tenham a medida certa nem gente que fala demais ao ponto que as pessoas não suportam mais ouvi-las mas nem gente que silencia quando precisava falar tudo que precisava ser dito deixa de ser dito a gente precisa ser então ponderado no falar com sabedoria falar com os de fora mas com palavras sempre agradáveis no nosso lábio tendo zelo pela nossa língua nós já falamos disso aqui como é difícil dominar a nossa língua mas nós devemos zelar por isso no Senhor para que ele nos ensine a falar aquilo que é bom aquilo que é agradável aquilo que é temperado com sal para que a gente possa estar apto a responder cada um que nos questiona a respeito da fé que nos questiona a respeito de Deus que nos questiona a respeito do Evangelho preparados com sabedoria para a vida pronto para responder as pessoas também que nos clamam por conselho por condução porque vem em nós alguém que pode ajudá-los nós devemos estar aptos para responder de maneira agradável com palavra equilibrada sem exageros por isso a gente não pode ser pautado por esse mundo mas uma vida de oração a gente deve ter o coração moldado pelo Senhor para que a gente possa ter atitudes transformadas que abençoam a vida das pessoas ao nosso redor e que glorificam o nome do nosso Deus amém? quero convidar você a orar mais uma vez comigo feche os seus olhos vamos falar com o Senhor Deus querido obrigado por essa manhã pela sua palavra obrigado pela vida do seu servo Paulo que viveu há tanto tempo e foi instruído no Senhor para escrever essas palavras que hoje falam conosco nos lembram da importância de uma vida de oração de oração constante oração de gratidão de orar pelo evangelho e pela sua propagação e orar por aqueles que têm se disposto a doar as suas vidas por completo dedicados à proclamação do evangelho orando pelos nossos líderes pastores presbíteros diáconos professores lideranças eleitas orando por aqueles que estão no campo missionário mas que também as nossas atitudes sejam transformadas que a nossa vida não se resuma a um tempo de oração privado mas que redonde em ações que demonstram que confirmam a fé que nós seguimos que a nossa palavra seja de sabedoria para com aqueles que não conhecem o evangelho para que as nossas atitudes sejam de equilíbrio palavras agradáveis que nós tenhamos ó Pai querido um coração dedicado mesmo às coisas do Senhor que aproveita bem o tempo na sua presença nos ajuda a livrar do desperdício nos livrarmos do desperdício de nosso tempo das nossas forças das nossas energias com coisas que são vagas vazias passageiras mas que nós possamos nos dedicar naquilo que é eterno e que permanece e que vem do Senhor fortalece a tua igreja ó Pai querido em oração constante e que nós possamos viver uma vida de atitudes também que revelam quem o Senhor é e que as nossas palavras possam falar da palavra do Senhor e que o nosso desejo seja voltado para conhecer mais a Ti em uma vida piedosa nós lemos que o Senhor separa distingue para si aqueles que são piedosos separa-nos ó Deus para o Senhor para a sua obra e que ali possamos encontrar plena alegria em nome de Jesus amém